Música Governo Timor-Leste garante a companhia bolores e halos estão em dia para Porto Tibar durante o dinantolo nolo. Vice-Ministro de Finanças António Freitas lhe disse o programa Grande Intervista e a Estúdio 2GMN Bebora, quinta semana, o Governo Timor-Leste contrata a companhia bolores e halos estão em dia para a construção Porto Tibar na operação Totinam-Riunrua-Ratnulo-Ressinualu. Também o Estado no Governo Timor-Leste garante a companhia bolores e halos estão em dia para o processo roto. O Governo Timor-Leste garante a companhia bolores e halos estão em dia para a construção de Porto Tibar moderno. Ao mesmo tempo, Porto Tibar facilita o processo mercadorial e portuário para a eficiência e eficácia no nosso moderno. Idanei é um conceito básico, não é, mas como é que é isso em 2014? Então, é o contexto do Idanei, o Governo Hanoi, o Governo naquela altura, o oitavo Governo Constitucional, halos continuação, se dá marcar o quinto Governo, decide o tempo no balão. O que é isso em que o Governo hanoi implementa o Projeto Idanei, através do seu espírito moral, ou em seu espírito teme-me, parceria pública-privada. Então, depois, não tem a maior modalidade de parceria pública-privada. Então, depois, o Governo implementa o Projeto Idanei, então, não tem a entrega para o setor privado. Primeiro, o Governo hanoi empratá-lo de verificações econômicas, e ao mesmo tempo, o que é isso em que a parte do desenvolvimento não é, então, partíamos hoje no setor privado. O setor privado. E a questão é, então, o que é isso em que o Brasil é a parceria pública-privada, pública-público, e a questão é de 2014, e a tenderação de 2015, para o público, e também tem a companhia internacional, Bolor e Africa Logística, e a construção do STV. Então, o que é isso em que o Brasil é a tenderação? Então, o modelo de PPP é o conceito de IDA, que é o desenho, financiar, construção, operar e transferir. O tempo, o tempo, não bem, marca 30 anos, a construção, a operação está em 2048. O custo do projeto, o negócio é 280 milhões, e a primeira fase. Processo de construção Porto-Tibar, a rua Iatina reuniu a Rua Sanulo Resinat, na Bemanã, com a companhia internacional, Boloré África Logística, onde o conceito sai a nessa Porto-Moderno. E a início, o governo temor-leste, a locação, com atos ida tolo nulo, e a fundo viabilidade, no Timor Port, subsidiário Husi Boloré, o tokom atos ida lima nulo, hamutu tokom atos rua walo nulo, husi total investimento estimativo, tokom atos lima batinan tolo nulo. Equipa Cobertura, GMN. E aí, e aí, e aí,